A minha atuação na FUNED tem me permitido, nos últimos 10 anos, me envolver com uma série de pesquisas no campo da memória, principalmente, no campo das atividades comunitárias, em projetos de extensão, como, por exemplo, o projeto Luz que Anda, na comunidade rural de Serra Negra, trabalhando com crianças e adolescentes e com a articulação de uma rede social de proteção dos direitos da defesa da criança e do adolescente. Todas essas possibilidades me fazem confirmar que a minha opção por trabalhar na FUNED foi uma opção correta porque são muitas as opções de trabalho e de contribuição com o desenvolvimento científico, social, com o desenvolvimento humano da região centro-oeste. FUNED WENG, Educação Superior, 0800 037 1213